Música Convidamos a professora Thais Guimarães, da Universidade Federal de Pernambuco. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite por estar aqui hoje, poder conversar com vocês sobre essa temática tão importante que a gente vem desenvolvendo aí, temáticas novas, onde estão inseridos, inserido o conceito de território de geoparques, e parabenizar, parabenizar os organizadores, a Luciana pelo convite, a professora Luciana, a toda a equipe do Penses, ao professor Celso Carneiro pelo convite, e hoje eu fui incumbida de falar um pouco sobre a educação dentro desses territórios de geoparques, como é trabalhada a popularização das geossciências dentro desses territórios, que são territórios de desenvolvimento territorial sustentável. Bom, para iniciar, como o evento está sendo transmitido online, eu imaginei que nós tivéssemos um público bastante heterogêneo, para chegar aos geoparques, eu trouxe alguns conceitos, que eu vou falar rapidamente, não vou adentrar um por um, até porque nós não teríamos tempo suficiente, mas só para simplificar aqui, de uma forma resumida. Então, tem-se aí nessa base, como se a gente tivesse uma pirâmide, o todo o universo da geodiversidade, que são todo o cenário da geodiversidade, que são os elementos abióticos da Terra. Então, se a gente fizer uma comparação simples, poderíamos comparar com a biodiversidade, ou seja, a biodiversidade como a diversidade de vida, a fauna, a flora, e a geodiversidade como os elementos abióticos do planeta, os elementos que não possuem vida, mas que são tão importantes quanto os que têm. A geodiversidade é o substrato da vida. As plantinhas, elas estão, não estão pairando, elas estão fixas em um substrato, e esse substrato é o solo. E o solo é um elemento da geodiversidade, assim como os minerais, as rochas, os fósseis, a paisagem, suas feições, os processos resultantes dos eventos geológicos. Então, tudo isso é a geodiversidade. E como é que a gente vai fazer? Você vai conservar toda essa geodiversidade? Não, nós precisamos desses elementos no nosso dia a dia. Quanto mais a sociedade avança, a tecnologia avança, mais nós precisamos, e facilita muito a nossa vida. Estamos aqui com o computador, estou com o apontador aqui, bonito, professor. Então, quanto mais a nossa sociedade avança, mais a gente precisa desses recursos. Só que, nesse universo da geodiversidade, temos elementos que se destacam, que possuem um valor superlativo, e que, por isso, merecem, necessitam ser conservados, para que a gente possa garantir para essa geração e para a geração futura. E esses elementos, dá-se o nome de geocítios. Esses geocítios, para serem identificados, é necessário todo um trabalho científico, de inventário, de descrição, quantificação. É um trabalho complexo, para que você se identifique esses principais elementos de determinada região, ou área, ou localidade. E o que seria esse patrimônio geológico? O patrimônio é a nossa herança, o patrimônio cultural, o patrimônio histórico, a herança. E o patrimônio geológico? Então, o patrimônio geológico, também, de uma forma muito simplificada, seria um conjunto desses geocítios. Então, o conjunto de geocítios, feito um inventário, feita a descrição desses geocítios, tem-se ali cinco geocítios em uma determinada localidade. Então, tem-se ali o patrimônio geológico daquela área. O que não quer dizer que esse patrimônio pode mudar. Ou seja, pode ser acrescido outros elementos conforme as pesquisas avançam. Então, um inventário de patrimônio geológico não é uma coisa estática. Pode ser acrescentado da mesma forma que podemos perder geocítios, não só por ações antrópicas, como também por agentes naturais, da dinâmica natural da terra. Bom, dito isso, tem-se a geoconservação, que seria a conservação desse patrimônio geológico. E, dentro da geoconservação, teríamos as estratégias de geoconservação, como alcançarmos a geoconservação. E aí eu trago dois exemplos, que seria através do geoturismo e dos territórios geoparques. Então, entram aí em todo esse contexto, toda essa temática que começou a ser trabalhada na década de 90 na Europa. Então, surge aí o geoturismo e os geoparques. E aí eu vou falar um pouquinho aqui no próximo slide. Então, a geodiversidade, ela tem seus valores. Então, alguns valores que foram atribuídos em 2004, em 2004, por Gray, seria o valor intrínseco, o cultural, que está ligado ali ao social, à simbologia, o valor científico e educativo, o valor estético, econômico e funcional. Então, aqui tem algumas imagens. O valor econômico, a importância nas aulas de campo. Aqui são alguns alunos da Universidade Federal lá de Pernambuco, como eu estava como professora substituta. Aqui o valor simbólico, o valor cultural. É muito natural você encontrar, pelo menos no Nordeste, onde tem-se uma elevação, uma topografia maior, um topo de um morro, encontrar sempre um cruzeiro. Então, tem-se ali associada aquela topografia destacada na paisagem, um cruzeiro, um valor cultural, um valor religioso. Então, são todos esses elementos que estão ligados a esses elementos da geodiversidade. Aqui algumas ameaças. A exploração dos recursos naturais, desenvolvimento de obras, desmatamento, atividades militares, tudo isso são ameaças à geodiversidade, esses elementos da geodiversidade, desde que, quando feitos de forma desordenada. E aqui tem-se a falta do conhecimento, que está diretamente ligada à minha fala, que é a educação. Então, a falta do conhecimento. A gente parte de um princípio que, quando se conhece, tem-se aí uma responsabilidade maior. Pelo menos a gente pensa assim. O indivíduo conhece, ele tem conhecimento, ele sabe da importância, então, pensa-se que ele vai raciocinar e pensar duas vezes antes de, por exemplo, fazer uma pichação aqui em uma pintura rupestre. Isso aqui é a pedra furada, lá em Pernambuco, e tem-se aí umas pinturas rupestres e foi pichada. Aqui também são algumas pegadas de dinossauros, lá em Souza, e está em uma propriedade, e tem-se ali os bois, vacas pastando em cima. Então, a gente acredita que seja falta de conhecimento. Então, precisa da intervenção, precisa da... nós, da academia, para poder trabalhar com essa questão da educação, do conhecimento, levar o conhecimento para esse povo. E eles sabem muito, a gente tem muito o que aprender com eles, o que eles têm ali da cultura, da terra, eles sabem bastante. Então, seria uma troca, um link de troca de conhecimentos. E aqui os geocítios, como eu já falei, uma parcela da geodiversidade que possui um valor superlativo. Esses valores, eles podem ser geológicos, geomorfológicos, paleontológicos, didáticos, científicos, beleza cênica, raridade, são todos esses valores atribuídos a determinado sítio, a determinada localidade. Então, tem-se aqui a imagem do que seria um geocítio. Ele está aqui, um dique de riolito, no litoral sul de Pernambuco. E, no próximo slide, tem-se ele agregado a um conjunto de outras fotografias que são outros geocítios. Essa é a área que estou trabalhando agora no meu doutorado lá na UFPE. E estamos fazendo um levantamento, trabalhando com patrimônio geológico nesse território. São sete municípios, até vai desde Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Sirinha Enta, Mandaré, Barreiros, Rio Formoso e São José da Coroa Grande. São sete municípios, é um litoral muito bonito. Quem conhece o Porto de Galinhas, Praia de Carneiros, os beach rock, os arenitos de praia, que formam as piscinas naturais. Aqui é uma imagem do Porto de Galinhas. Então, é uma área muito agradável de se trabalhar. E muito importante do ponto de vista geológico. Desde aí, foi um dos últimos elos de ligação entre os continentes sul-americanos e continentes africanos. Então, tem-se rochas muito bonitas, afloramentos muito bonitos. e é uma área de turismo de sol e praia. Nós estamos trabalhando com um projeto de educação e de agregar valor ao turismo já existente nesse território. É importante destacar que, com relação ao geoturismo, o turismo aqui já existe. Então, não vamos mexer, atrair turistas. O nosso objetivo é valorar, agregar, dar uma mais-valia a esse turismo, que é um turismo puramente de sol e praia, com todos esses elementos da geodiversidade importantíssimos, e que poderiam agregar valor e melhorar a qualidade de vida dessa população, trazendo esse conhecimento. Bom, a geoconservação, ou seja, a conservação dos principais elementos da geodiversidade, de que forma? Através do desenvolvimento de estratégias que permitam a conservação do patrimônio, através da geoeeducação, da popularização, com intervenções estruturais e não estruturais. O que seriam as intervenções estruturais? Construção de centros interpretativos, de museus, que são espaços educacionais não formais, intervenção com painéis indicativos, placas informativas. Então, tudo isso eu separo como medidas estruturais. E não estruturais, os projetos educativos, os trabalhos científicos, a pesquisa. Então, tudo isso entraria aí como estratégias não estruturais. Bom, e o geoturismo tem vários, alguns conceitos de alguns autores. Eu trouxe o da Declaração de Arouca, em 2011, que trata o geoturismo como o turismo que sustenta e incrementa a identidade de um território, considerando a sua geologia, o ambiente, a cultura, os valores estéticos, o patrimônio e o bem-estar de seus residentes. É uma visão mais holística, digamos assim, dessa atividade turística. Bom, e os geoparques? Não vou falar muito sobre os conceitos, até porque o professor Arthur Sá e o professor Lima Júnior vão falar à tarde sobre os geoparques, sobre os territórios de geoparques mundiais da Unesco. Então, eu vou apenas, com esse slide aqui, resumir o que seriam esses geoparques. É um território que vai combinar a proteção e a promoção do patrimônio geológico com o desenvolvimento territorial sustentável através da geoconservação, da educação aí destacada, que é o que eu vou realmente falar agora, e o geoturismo. Bom, a educação nos territórios geoparques. Então, no primeiro slide, eu trago para vocês essa imagem, ela é uma imagem do plano de gestão administrativo de um geoparque, mas eu trouxe aqui para destacar a educação. Então, um geoparque é como se ele fosse uma empresa onde ele tem todos os setores, ele tem toda uma hierarquia, e aqui tem-se gestão de qualidade, gestão de candidatura, geoconservação, e a geoeeducação está aqui. Então, essas informações, os próximos slides também eu trago mais algumas, aqui é do Geoparque Arouca, que é da AGA, a Associação do Geoparque Arouca, está tudo disponível nos sites. Cada geoparque tem um site, você pode consultar esses sites, tem muito material no site, o que eles estão desenvolvendo, os projetos, tem material para descarregar, PDFs. Então, é muito interessante, quem está trabalhando em alguma área de um geoparque aspirante ou de um projeto geoparque, é muito legal fazer esse levantamento de outros sites, dos geoparques, ver como funciona cada um, porque eles são diferentes, nem todos são iguais, cada geoparque tem a sua especificidade, trabalha de uma forma diferente. Então, é muito interessante fazer esse levantamento. Então, aqui tem-se a geoconservação, esse plano administrativo aqui do Arouca, esse aqui já é do Geoparque Açores, também em Portugal, está aqui, Educação e Sensibilização Ambiental. Então, vê-se que tem toda a hierarquia, direção, coordenador geral, coordenador científico, e aqui os outros setores. E a educação está sempre aqui, sempre presente. É um dos pilares principais, é a educação. Até porque o geoparque não tem um problema de lei, não tem leis que o regem, não é como a unidade de conservação. A gente tem essa questão de confundir aqui no Brasil, os geoparques com os parques. Então, a comunidade, às vezes, ela se assusta quando se fala em geoparques, porque ela concilia com parque, parque nacional, parques estaduais, muitas vezes são sinônimo de desapropriação. Então, há um medo com relação a isso. Então, tem-se que ter todo um trabalho de educação, de informação para essas pessoas, o que realmente é um geoparque. Então, a educação, por isso a educação tem que estar presente. Aqui o do nosso Geoparque Araripe, que o Lima Júnior vai falar hoje à tarde. Então, aqui o site do Geoparque Araripe, então, vem aqui, Geoparque Araripe, vem destrinchando todas as informações referentes ao geoparque, as atividades do geoparque, que os projetos, colônia de férias, concurso escolar, geoparque e educação inclusiva, então, todos os projetos que eles vêm desenvolvendo com a comunidade. Geoparque nas escolas, geoparque e as escolas no museu, eu falo muito nos museus, eu tenho visitado alguns museus, e são espaços não formais de educação fantásticos. E você pode ter, desde um museu magnífico, numa grande cidade, como um pequeno museu, numa cidade pequena, numa comunidade, isso é muito importante para eles, o empoderamento ali, é o orgulho. Aqui, também do Geoparque Arouca, material, PDF, que se pode descarregar, vê se aqui que eles têm material para o ensino, o ensino formal, para as escolas, está dentro do currículo escolar. Aqui também do Geoparque Açores, jogos, quebra-cabeças disponíveis em PDF, para você fazer, imprimir, recortar, trabalhar com os alunos, guia infantil sobre os vulcões. Então, é bastante interessante. Esses sites são muito interessantes de serem visitados. Eu aconselho bastante. Esse site, especificamente, também gosto muito dele. Ele tem muita informação. É do Geoparque Sobrarbe, na Espanha, nos Pirineus. Então, eu destaquei aqui várias informações. Eles têm os guias em PDF, guias turísticos, que você pode imprimir antes de ir visitar o Geoparque. Já vai conhecendo o território, tendo um conhecimento prévio do que você vai fazer. Se organizar, procurar um centro de interpretação quando chega lá, de acolhimento ao turista, mas você já vai com conhecimento prévio. Isso falando na questão do turista, que pode acessar esses sites antes de ir. E também para quem quer fazer pesquisa, quem quer saber mais sobre o Geoparque, tem-se aí essa ferramenta. Você, em casa, aqui do Brasil, a gente pode viajar a Geoparques no mundo inteiro. No mundo inteiro não, porque a gente não tem Geoparques no mundo inteiro, mas em todos os lugares que tem Geoparques. Bom, e aí um pouquinho sobre os espaços. Que espaços educativos são esses que podem ser trabalhados dentro dos territórios Geoparques? Os espaços formais, como escolas, universidades, os institutos tecnológicos, os espaços comunitários, as cooperativas, centros comunitários, os centros de interpretações. Normalmente, todo o Geoparque tem um centro de interpretação. É como se fosse um acolhimento, para a pessoa, para o visitante que chega ali, normalmente tem uma sala para passar documentário, passar vídeos. Então, um centro de interpretações, museus. E os geossítios. Os próprios geossítios, eles são, eles se configuram como um espaço educativo. Um espaço educativo não formal, fora da instituição de ensino formal, fora da escola, ao ar livre, muito mais legal. Então, e pode ser trabalhado tanto do ponto de vista educativo, como do ponto de vista do geoturismo. Nessas duas vertentes. O trabalho que eu tenho desenvolvido no doutorado, lá na UFP, a gente trabalha com essas duas vertentes. A educação para o geoturismo e a educação para a educação formal, digamos assim, para o ensino formal, o ensino das geossciências. E aqui algumas imagens de atividades. Aqui foi uma atividade no Geoparque Arouca, no Polo Escolar do Burgo, lá em Arouca, onde são trabalhados com as crianças os jogos. Temos aqui a Daniela Rocha, que é lá do Geoparque, a geóloga lá do Geoparque Arouca. Então, brincadeiras, jogos de tabuleiros, jogos de cartas, muito interessante. Isso aqui, os meninos, desde pequenos, as crianças são o futuro. Então, eles já vão adquirindo ali aquele conhecimento do território deles. Eles sabem que eles têm aquilo ali. Quebra-cabeças. E vê-se aqui que não se tem elementos só geológicos. Tem flora, tem fauna, tudo interligado. Não só tem imagens dos geocítios ou dos trilobitas, que são os fósseis que se destacam nesse território. Aqui a pintura dos trilobitas em geos. Então, eles já têm contato do que seria um fóssil, da importância que esses fósseis têm, através, brincando, através desses jogos, dessas brincadeiras, da pintura, de atividades lúdicas. Aqui no Geoparque Araripe, tive a sorte de chegar no Geoparque Araripe, o pessoal está lá, no momento que estavam confeccionando as réplicas de fósseis. Tem-se um problema no Geoparque Araripe, que é retirado desses fósseis. E o Geoparque vem como um instrumento para minimizar, coibir, digamos assim, essa atividade ilegal. E tem-se aí a réplica de fósseis como alternativa de minimizar. Quer visitar o Geoparque? Quer levar um souvenir para casa? Leva a réplica de um fóssil. Então, essas réplicas são feitas em gesso. E tem-se aqui um centro interpretativo, onde tem a venda de produtos artesanais, produtos locais. Esse pessoal que está aqui, na época, as meninas do curso de biologia, estavam lá como monitor, a gente bateu um papo com elas. Então, muito legal. Aqui eles estão em fase de secagem, elas estão secando, passa-se um tipo de verniz neles, fica atrás, vem um papel com toda a descrição daquela réplica, o que é aquele fóssil. É bem interessante. Bom, aqui os museus e os centros de interpretação. Então, tem-se aqui a Casa das Pedras Parideiras, no Geoparque Arouca. Todo visitante que chega lá, tem-se aqui um documentário que é passado sobre o território. É muito interessante, porque tem os indivíduos da comunidade dando o seu depoimento, falando sobre o seu conhecimento. aqui o Centro Geológico de Canelas, o Museu Geológico de Canelas, onde tem as trilobitas, as grandes trilobitas. Aqui, no Geoparqueia, que é um geoparque na Costa Básica, na Espanha, o Museu do Náutilos, também, com fósseis. A importância dos cursos e das aulas de campo. Os cursos são muito importantes, porque são agentes multiplicadores, principalmente para a gente aqui no Brasil, que ainda é uma temática relativamente nova. Então, é muito importante que a gente multiplique esse conhecimento. O que a gente está fazendo aqui hoje é fantástico, ainda mais sendo transmitido online. Várias pessoas estão podendo compartilhar dessas informações. Então, esse aqui foi um workshop que teve sobre geoeeducação no Geoparque Aroca, tive a oportunidade de participar. Aqui foi um curso no Geoparqueia, durante um congresso que teve lá em Zumaia, na Costa Básica. Esse curso foi um curso de verão, ministrado no Geoparque Sobrave, também na Espanha, na região dos Pirineus. Então, é muito importante esses cursos. As saídas de campo. As saídas de campo, você tem basicamente, se a gente for dividir, dois tipos de saídas. Saídas mais científicas, ou três. As saídas mais científicas, com um público mais específico. As educativas, com as escolas. E a geoturística, que aí você já tem um público mais heterogêneo e que não tem muito conhecimento ali da geologia e dessas informações. Então, é importante que se tenha material para esses tipos de público. Então, se faz materiais diferentes, e a abordagem também, lógico, vai ser diferente. Então, aqui, o material didático que pode ser utilizado nessas aulas de campo é muito importante. Então, vai de acordo realmente com o público que se tem. Aqui no Rocco, a Geoparque, essa foi uma visita que nós fizemos. Esse Geoparque é na Finlândia, em Oulu. E tem-se aqui, eu trouxe essas duas imagens, que você tem aqui, numa excursão só, tem-se as visitas geológicas. E aqui, uma visita a uma fazenda do século XVII. Então, uma visita cultural. A senhora que nos recebeu, ela está vestida a caráter, como eles se vestiam naquela época. Então, é muito interessante. E o que a gente tem aqui no Brasil, de riqueza cultural, de diversidade cultural, é fantástica. E a gente pode aliar, fazer esse link com a geologia, com esses elementos da geodiversidade. Vou apressar um pouquinho. Aqui também, no Geoparque, a saída de campos. Aqui, no Bergstreich Southern World, que é um geoparque da Alemanha. Também, esse link, uma visita geológica. Aqui, uma visita a uma vinha. O dono da vinha foi lá nos receber, levou o vinho para experimentar. Falou um pouco sobre a questão do solo, o link do solo com a qualidade da uva. Então, realmente, foi uma visita muito interessante. O Geoparque Naturtejo, também, em Portugal. Aqui, no Parque Equinológico de Penha Garcia. O valor geológico agregado ao geoturismo. Então, havia uma pedra no meio do caminho. Então, deixe a pedra lá. Aproveite a pedra. Então, aqui tem-se um restaurante, que se chama o Petiscos e Granitos, e foi aproveitado todos esses elementos da geodiversidade. E é super vendável. E aí, às vezes, chegam as pessoas mais pessimistas. Mas isso não dá certo aqui no Brasil, só na Europa. Tem condições. Tudo bem que as coisas são mais difíceis, mas pode. Então, vejam só. Onde vocês acham que são essas imagens? Essa imagem é do Parque das Pedras. É um parque lá em Pocinhos, na Paraíba. E, se a gente for ver, comparando aqui, tem-se aí elementos muito semelhantes. Então, a gente pode fazer aqui também. A gente tem condição para fazer aqui também. Então, aqui é tudo no granito. Tiveram a preocupação de fazer aqui tudo no granito, até o porta-cerveja. Tudo padronizado. Todo o leveamento da geodiversidade. Então, isso é muito importante. E precisa ser valorizado. Aqui, já vou falar algumas experiências nossas. Vou adiantar um pouquinho. No litoral sul de Pernambuco. Esse foi um projeto Redescobrindo o Litoral Sul. O nosso orientador lá é o professor Gorky Mariano. Esse foi um projeto do nosso grupo de pesquisas em geoconservação, onde nós fixamos essas... A princípio, esses painéis eram para ser fixados em sítio, lá na região do litoral sul. Mas tivemos alguns problemas e não deu certo. Foram postos em um lugar que ficou bastante legal, porque eles estão fixados no Espaço Ciência, que é um espaço muito interessante, um museu grande. Fica em Olinda, na Grande Recife. E eles estão fixados lá. Então, bem interessante. Aqui, o Rio Olito, o vulcão pernambucano. Então, a importância das cartilhas. Esse livrinho, ele conta a historinha do vulcão lá de Pernambuco. Foi escrita pelo professor Gorky Mariano, com a ilustração do professor Antônio Barbosa. E foi publicada na Terra Didática, em 2008, no Espaço Livre. Bom, as trilhas interdisciplinares, as aulas de campo, mais uma vez, a questão do ensino. Essa foi uma trilha que eu trabalhei com meus ex-alunos quando eu estava lá no Departamento de Geologia como professora substituta, e fizemos um link entre geologia, história e cultura. Essa região é uma região do litoral sul. Está sobre um promotório, chama-se Calhetas, a praia. Fica no Cabo de Santo Agostinho, e o nome é Promotório do Cabo. Então, tem uma relevância histórica importantíssima para Pernambuco, porque foi uma área de defesa do território quando os holandeses chegaram à costa. Então, tem toda uma configuração geográfica e geomorfológica que favoreceu a defesa desse território. Então, tem-se aí ainda ruínas, desde o século XVI, XVII, século XVIII e XIX, que é a Casa do Faroleiro, é a última, a ruína mais nova. Então, conseguimos fazer esse link da construção dessas edificações, com a rocha local, o que é que eles utilizavam. Então, bem interessante. Foi trabalhado com alunos de geografia e alunos de arqueologia, com a disciplina de geoarqueologia. Bom, aqui algumas imagens. Então, vê-se aí processos geológicos, processos em temperismo, alguns processos geológicos sendo trabalhados. E aqui os pontos históricos e culturais e interpretação da paisagem. Então, cada ponto desses tinha dois ou três valores agregados. E é interessante, porque temos que ter um conhecimento prévio, faz uma pesquisa do que tem ali de história, do que tem de geografia, do que tem de geologia, e faz esse link que pode ser trabalhado com os alunos. Então, essas construções, elas estão construídas no granito, mas o arenito foi utilizado nas cantarias, para fazer os adornos, as portas. Então, tem-se aí toda essa diferença. O porquê que o granito foi utilizado na construção mesmo e os arenitos para um acabamento, digamos assim, ou para embelezar a construção. Bom, aqui alguns painéis. Esses painéis foram fruto do mestrado, foram painéis que nós apresentamos para essa área, que foi a minha área da dissertação. Foram confeccionados. Folder informativo. Então, tudo isso é material que nós podemos trabalhar do ponto de vista do geoturismo e da educação, sempre vendo qual o público ele é direcionado, porque esse material é muito complicado fazer. Eu prefiro escrever um artigo científico do que fazer um folder. Por quê? Porque você tem que ter toda uma linguagem que não pode ser uma linguagem muito técnica. As pessoas, muitas vezes, estão ali de férias. Elas querem, como eu falei, o turismo é sol e praia. Então, elas querem tomar banho de mar, elas querem tomar uma cerveja gelada. Então, tem que ser uma coisa muito objetiva, com imagem, colorido, simples, para que as pessoas possam ver, elas possam parar, possam levar para casa. Então, tem que ser uma coisa muito direcionada. Aqui, esse é um projeto que está em andamento, faz parte do doutorado, que é a confecção de jogos educativos. Aqui tem-se o dominó, foram feitos outros jogos também. Então, tudo com imagens que remetem à região, que remetem ao território. Acho que já... Bom, algumas considerações só finais. A questão da educação é importante por quê? É uma das prioridades nas ações destinadas à geoconservação e à sustentabilidade. As ações compostas por equipes interdisciplinares. Então, trabalhar de forma interdisciplinar, aproveitar os espaços de educação formal que já se tem no território, e buscar construir outros espaços, investir na capacitação profissional e nos agentes multiplicadores, inserir a comunidade, fazer com que elas conheçam o território. E uma coisa muito importante é que as atividades precisam ser iniciadas muito antes deste território ser constituído como um território de geoparque. Então, os parques aspirantes, que já estão, que almejam inserir o seu território na rede mundial, na rede mundial de geoparques Unesco, elas já precisam estar com todo esse trabalho e ter resultados para apresentar quando os consultores chegarem no seu território. Pronto. E, para finalizar, esses são os quatro pilares com que nós trabalhamos, convergindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e do nosso planeta. Obrigada. Eu peço desculpas. Obrigada. 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 Tchau, tchau.